Salut, bienvenue à ce cours de français. Olá, bem-vindos a este curso de francês. Na aula de hoje, aula 11, ou leçon 11, nós vamos falar sobre le singulier et le pluriel des noms. Então, o singular e o plural dos nomes. Então, na aula passada nós vimos masculino e feminino, né? E como passar o substantivo do masculino para o feminino. Na aula de hoje, a gente vai aprender como passar o substantivo do singular para o plural, certo? A gente vai ver que tem algumas regras, mas que essas regras não são fixas. Elas têm exceções. Dentro da gramática do francês, nem todas as regras são aplicadas em todos os casos. Tem alguns casos em que há exceções. Na maioria dos casos, tem exceções às regras. Antes da gente começar, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão. Dá o like nesse vídeo e compartilha com seus amigos. Então, vamos começar. Então, le sanguilier et le pluriel des noms. Então, lá. La règle générale. Então, a regra geral. Existe uma regra geral para o plural no francês. Que regra é essa? Então, a palavra termina por uma consoante ou uma vogal. O que a gente faz para passar para o plural? A gente acrescenta S. Então, é a mesma regra do português. A gente tem uma palavra, ela pode terminar por uma consoante ou por uma vogal. E aí, para fazer o plural, a gente acrescenta o S. Então, por exemplo, Fui, fruta. A fruta é a palavra masculina em francês. Então, fui, uma fruta. O plural, então, seguindo essa regra geral, é só acrescenta S. Vai ficar de uns. Fui. Então, plural do artigo a. Artigo indefinido é de. A gente já viu isso na aula de artigos. Lembra? Então, a, um, de uns. Também pode ser umas. Tá? Tá? Pronúncia igual. Porque na regra geral de pronúncia do francês, a consoante no final não se pronuncia. Tá? Tem exceções. Mas, em regra geral, a consoante no final não se pronuncia. Singular, plural. Cui, cui. Só acrescenta o S no plural. E a, um, cu, cu, pescoço, tá? Se pronuncia assim mesmo. Não é um palavrão. Palavrão só no português. Em francês, cu, pescoço. Ou a, um, tem som de U. Então, cu, pescoço. Termina por uma vocal. É a vocal U. Então, pra passar com o plural, segundo a regra geral, é só acrescentar o S. Então, singular, an, cu, plural, de, cu. E a pronúncia é a mesma, porque S no final, uma consoante, não se pronuncia. Então, an, cu, o pescoço. De, cu, os, pescoços. Seguindo, então. E a, qu'est-ce-xception. Então, a, existem algumas exceções. Como eu falei, as regras da gramática do francês quase sempre têm alguma exceção. E aqui não vai ser diferente. Então, a regra geral é só acrescentar o S, mas tem algumas exceções. Então, por exemplo, a, biju, biju, joia. A, biju, o plural não vai ser acrescentando o S. O plural vai ser de. Biju com X. O plural vai ser com X. É uma exceção. Não vai ser com S. Pronúncia igual, biju, singular, biju, plural. Esse X, ele é mudo. Ele segue aquela regra geral de pronúncia, em que a consoante no final da palavra é muda. Não se pronuncia. A, biju, uma joia. B, biju. Umas joias. E biju, né, joia, joia feminina no português, mas em francês é masculino. Biju. An, chou. Chou, repolho. O plural de chou não vai ser com S. Vai ser de. Chou com X também. Então, an, chou, o repolho. De chou, os repolhos. E an, genu. An, genu, um joelho. Genu, joelho. Plural também não vai ser com S. Vai ser de. Genu. Genu com X. Então, an, genu. De genu. E a pronúncia é igual, porque esse X também vai ser mudo. Genu, singular. Genu, plural. Atenção. Atenção. Le mot. Oeuf. Change de pronunciación au pluriel. Então, le mot. A palavra. Mô, palavra. Ok? A palavra. Oeuf. A palavra oeuf quer dizer ovo. A palavra ovo, oeuf, ela muda de pronúncia no plural. Então, a palavra oeuf no plural, a gente escreve usando a regra geral. A gente acrescenta o S no final. Ok? Mas, a pronúncia modifica quando a gente fala no plural. Então, no singular, oeuf. Repara que a letra F, ela é falada. Oeuf. Ela não é muda. Mas, no plural, a letra F e a letra S vão ser mudas. Então, o singular. Oeuf. Plural. Oeuf. Simular. Oeuf. Plural. Oeuf. Tá? Então, repetindo a palavra oeuf, que é o ovo. No plural, ela muda de pronúncia. Então, oeuf. Singular. A gente pronuncia todas as letras. Oeuf. Incluindo o F. Oeuf. Mas, no plural, o F fica mudo. Junto com o S também. O F e S ficam mudos. Então, fica oeuf. A gente para a pronúncia aqui. Oeuf. Ali a gente pronuncia até o final. Oeuf. E aqui a gente para oeuf. Bom? Só uma mudança de pronúncia que acontece. Então, a gente vai ver agora. Le cas particulier. Ou seja, os casos particulares. A gente viu a regra geral. A gente acrescenta o S no final da palavra. A gente viu que tem algumas exceções. E também tem alguns casos particulares. Quando a palavra termina em algumas terminações bem específicas. O plural vai ser um pouco indiferente. Então, o primeiro caso particular. A gente vai ver quando a palavra se termina par. O. 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 A. U. O. A. U. Também se pronuncia O. E. O. U. Se pronuncia O. Como é que a gente passa para o plural? O. O. Na jute. X. A letra X. A letra X. Então, a gente acrescenta a letra X. Nessas palavras que terminam em O. O. Ou. U. Então, por exemplo. An. Gâteau. Gâteau. A gente usa muito essa palavra em português. Em restaurante. Pediu um petit gâteau. Gâteau significa bolo. Em francês. Bolo, doce. Pode usar gâteau. Então, gâteau termina em ã. A. U. Então, como é que a gente faz o plural? A gente acrescenta o S. Então, singular. Gâteau. Plural. D. Gâteau. Pronúncia é a mesma. E. A. U. É o O. E. A. U. X. O. Também. Então, falar em português. E. A. U. Pronuncia O. Em francês. E. A. U. X. Também se pronuncia O. Em francês. Então, an. Gâteau. D. Gâteau. Pronuncia igual. E o plural, a gente só faz acrescentando a letra X. An. Fö. Fö. Fogo. An. Fö. Fö também pode ser de fundo. Tá? Pode ser fogo, pode ser de fundo. Então, an. Fö. Terminei. E. É. 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 A gente acrescenta a letra X. Então, an. Fö. Não. D. Fö. Só acrescentar o X. É. A pronuncia é a mesma. Fö. Fö. Então, an. Fö. D. Fö. Isso é igual. Próximo caso. Próximo caso particular que a gente vai ver. Quando a palavra se termina por A-L, A-I-L. Então, an termina por A-L, se pronuncia A-L, ou A-I-L se pronuncia A-I-L. Como é que a gente faz o plural? An transforma, an, A-I-X, né? A-U-X pronuncia O, tá? Então, repara, a palavra termina por A-L, ou A-I-L. O plural, a gente vai retirar o A-L, vai retirar o A-I-L e vai escrever A-U-X, tá? Então, por exemplo, an. Chevalha. Chevalha é cavalo. Então, an. Chevalha no plural vai ser de. Chevo. Então, chevalha, chevo, cavalo, cavalos. Então, termina em A-L. A gente tira o A-L e coloca A-U-X no plural. Tá? Então, an. Chevalha, cavalo, de chevo. Uns cavalos. Mesma coisa aqui, an. Travai. Travai. Travai é trabalho. Então, um trabalho. Plural, a gente tira o A-I-L e coloca A-U-X. Então, de... Carro. Então, repara. Em todos os casos anteriores, a palavra no plural tinha o mesmo som, a mesma pronúncia da palavra no singular. Gatô, gatô. Fê, fê. Cu, cu. Biju, biju. Enfim. Todas elas tinham a mesma pronúncia. Claro, tirando a palavra F. A gente tinha visto que a palavra F mudava de pronúncia no plural. Mas tirando ela, todas as outras que a gente viu, todos os casos anteriores, a palavra permanecia com a mesma pronúncia. Nesse caso, não. Nesse caso, a gente vai ter a mudança da pronúncia. Então, chevalha, plural, chevô, vô, ô. Havaí, plural, cavô, vô, ô. Então, a gente vai ter a mudança da pronúncia no plural. Agora, atenção, iliar, quelques excepcion. Então, nesse caso que eu falei do AL e do AIL, tem algumas exceções à regra. Por exemplo, a palavra balha. An balha. Balha quer dizer baile. Então, an balha. O plural não vai ser com o, a ux. Não, vai ser de balha acrescentando s. Ele segue a regra geral, que é só acrescentar s. É a primeira regra que a gente falou. Então, balha vai virar balha. Aí, mantém a pronúncia, a pronúncia é igual. A gente só acrescenta o s. Tá? É uma exceção essa regra. Termina em AL, mas a gente não faz o plural com a ux. Mesma coisa, a palavra festivália. Festivália. Festival. An festivália. Plural de. Festivália. Com s no final. Ok? An festivália. Festival. Mesma pronúncia, só acrescenta o s. Ele segue a regra geral. Então, próximo caso particular. Quando a palavra se termina por s, z, u, x. Então, a palavra termina por s, z ou x. O que a gente faz no passado plural? Ou no chão. A gente não muda nada. Então, em outras palavras. As palavras que terminam em s, z e x. São iguais no singular e no plural. Por exemplo. Bra. Bra. Braço. A palavra termina em s. O plural dela vai ser de. Bra. Igual ao singular. Bra. Singular. Braço. Bra. Plural. Braços. Próximo exemplo. O. Ne. Nariz. Ne. A palavra termina em z. Então, ela é igual ao singular. E também no plural. Então, singular. Ne. Nariz. Dural. D. Ne. Os narizes. Próximo exemplo. O. Ri. Ri é preço. Então, ri. A palavra termina em x. Então, vai ser igual no singular e no plural. Ó. Ri. De. Ri. Ok? Vai ser é pri. Preço. E pri. Preços. Tá? Mas é igual ao singular e no plural. Então, para a gente finalizar a aula de hoje Então, alguns nomes são muito Coloquei o acento errado Para cá Ré Muito diferentes no singular e no plural Então, a gente viu na última aula Falando de masculino e feminino Porque realmente alguns nomes são diferentes no feminino e no masculino Por exemplo, com, que é tio Feminino, tia é tante É père Feminino é mère No caso do singular e do plural, isso também vai acontecer Então, por exemplo Monsieur Monsieur é um pronome de tratamento Quer dizer, senhor Esses três primeiros são pronomes de tratamento Monsieur, senhor Madame, senhora Se usa para mulheres casadas E mademoiselle é senhorita Se usa para mulheres solteiras Todos pronomes de tratamento Então, monsieur Agora, repara a pronúncia Se escreve com o Se escreve com o Né? Mas não se fala monsieur Não, tá errado, é Monsieur Com o Mê Monsieur Tá? Monsieur Plural Monsieur Então, monsieur A gente acrescenta essa no final Mas também modifica o início Essa palavra A gente pode dividir ela A gente pode dividir ela Assim como a gente também pode dividir a palavra Madame E Mademoiselle Guarda essas duas Vamos focar aqui no monsieur Então, monsieur A gente pode dividir ela em duas partes Então, do lado esquerdo Nós temos a palavra Mon 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 É um pronome Possessivo Quer dizer, meu E na parte de lá Nós temos a palavra Sie Sie É a forma antiga De falar senhor Nos dicionários mais modernos A gente não encontra mais essa palavra Somos mais antigos Sie É uma maneira antiga De falar senhor Então, um E juntaram Essas duas palavras Mon Sie Virou uma palavra só Monsieur Que é a forma Moderna De falar Senhor A palavra mon Que é meu O plural dela É Me Me Quer dizer Meus Minhas A gente vai aprender Pro nome possessivo Mais adiante Mas já pra adiantar Mon É meu E me Meus Ou minhas Também pode ser minhas E se eu No plural Acrescenta o s Por isso que Monsieur Vira Monsieur Com s no final E me Na frente Mesma coisa aqui Madame Madame A gente pode dividir A gente tem ma No início Que quer dizer Minha Também pro nome possessivo E dama Dama Quer dizer dama Então ficaria Minha dama Madame E juntaram tudo E virou uma palavra só Madame Madame É senhora Senhora casada No plural A gente vai passar As duas partes Pro plural Ma Plural de ma Vai ser me Igual O masculino Me Minhas E plural de dama Vai ser Dama Com s Então Madame Vira Medama Senhora Senhoras Mesma coisa Mademoiselle A gente divide Ma Minha Demoiselle É outra maneira De falar senhorita Então ficaria Minha senhorita Virou uma palavra só Mademoiselle O plural A gente passa A primeira parte E a segunda Então Ma Plural de ma É me A gente já viu E plural de demoiselle É Demoiselle Com s No final Então Mademoiselle Singular plural Medemoiselle A senhorita Senhoritas Tá Nesses três São três pronomes De tratamento Que é importante Até já saber Você trata uma pessoa Com pronomes De tratamento Mais formais A senhor Senhora Senhorita Então Monsieur Senhor Madame Senhora Mademoiselle Senhorita Tá E aqui no final Nós temos a palavra Eie Eie É olho Plural de olho Ou seja Olhos Vai ser Um pouquinho diferente Vai ser Ie Tá Então Eie Olho Ie Olhos Então Essa foi a aula de hoje Muito obrigado Por assistir até aqui Não esquece De comentar Qualquer dúvida Qualquer sugestão Dá o like Se inscrever no canal Se você não é inscrito E compartilhar esse vídeo Com seus amigos Estou ficando por aqui Até A próxima aula Semana que vem Correvoar E aí Obrigado.